é uma das maravilhas do brasil aí ó e da natureza apenas oito horas da noite aí ó o arco-íris gigantesco aqui ó a casa aqui a coisa maravilhosa né é um arco-íris até que duplo dá pra gente ver dois aqui ó o dedinho aqui ó um aqui e outro aqui esse aqui é maior e tem um terceiro aqui meio embustido aqui coisa linda foi lá no fundo é o rabo dele lá que o arco-íris como é que eu vou a câmera pra cá para a gente ver aqui é ó completo ao arco dele é completo coisa maravilhosa eu tô vendo verde amarelo laranja e vermelho e violeta lá olha completinho coisa mais linda aqui e bate de ponta a ponta né não vai dar para pegar o pote de ouro lá no fundo lá pode vir ouro é mas não é verdadeiro ah não é lenda não isso só isso só é uma lenda ah que legal no final do arco-íris tem tesouro que legal mas isso é apenas uma lenda é são paulo e região de interlagos aqui né 21 de dezembro de 2016 coisa maravilhosa aqui a natureza brindando a gente aqui com brindando a gente aqui com arco-íris bonito aqui ó imenso gigantesco ó em plena noite já quase coisa linda e de novo pegando o arco-íris inteiro aqui não é muito legal e é isso aí gente aqui para pegar o pote de ouro acho que é melhor né na casa do vizinho ali só que vai deixar pegar o pote de ouro lá é isso aí ó um abraço para todos aí vamos ver a represa Billings aqui ao fundo ó e lá no fundo lá que está de diadema aqui ó e é isso aí um abraço a todos aí você tem gostado do arco-íris aí de um like no canal aí no vídeo aí um abraço até a próxima e valeu